Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo brownie. Não é um brownie, é um bolo brownie. Aí nós vamos precisar para fazer esse bolo de 336 gramas de chocolate meio amargo. Só que eu não sou muito fã de chocolate meio amargo, estou colocando ao leite mesmo. Mas quem quiser, coloque meio amargo, viu? Vamos precisar de 195 gramas de manteiga. É manteiga, não é margarina. 165 gramas de trigo, 165 gramas de trigo, 190 gramas de açúcar, açúcar normal, aquele que a gente usa em casa mesmo. 6 ovos, 6 gramas de bicarbonato de sódio e 45 gramas de cacau e pó, aquele 100%. Eu vou derreter o chocolate e vou derreter a margarina e já já eu volto, tá certo? Olha gente, eu já derreti o nosso chocolate, tá vendo? Vai ficar desse jeito. Aí agora a gente vai acrescentar aqui a nossa manteiga já derretida. Eu vou passar com espátula aqui, que eu acho bom mexer com a colher do que com espátula, enquanto tá derretendo. Vamos misturar aqui a nossa manteiga derretida. Vamos mexer pra incorporar. Vamos colocar os nossos ovos, 6 ovos. Não precisa peneirar. Não é pra incorporar ar, viu gente? É só pra evangelizar a nossa mistura. Pronto. Agora a gente vai colocar o açúcar. Coloca um pouco. Mexa. Coloca mais um pouquinho. Nosso restante do nosso açúcar. Agora a gente vai peneirar o nosso cacau. Aqui. Tem que peneirar o cacau, viu gente? Porque o cacau fica aquelas bolinhas. É bom peneirar. E vamos misturar também. Só misturar. Agora a gente vai colocar a nossa farinha de trigo. Coloca só metade. Mexa. Agora que já tá bem envolvido, a gente vai colocar a outra metade da nossa farinha. Envolva novamente. A massa do brownie é assim mesmo, viu gente? Uma massa pesada. Porque não é um bolo fofinho. Aqui é um bolo denso. Por isso que fica a massa bem assim, bem pesada. Tá vendo? Que a massa tá bem pesada. Pronto. Depois que tá tudo envolvido, vocês vão colocar por último o nosso bicarbonato de sódio. Coloca um pouco. Do mesmo jeito da farinha. Mexa. E coloque o restante agora. Pronto. Agora eu vou pegar a nossa forma. E já eu volto pra mostrar pra vocês. Olha gente. Aqui é a nossa forma. É aquela forma piscininha. Ou bailarina. Aí eu untei com manteiga. E passei chocolate em pó 50%. E agora a gente vai colocar o nosso bolo pra assar. A gente vai colocar numa temperatura de 170 graus, se for o forninho, por 25 minutos. Se for no forno do fogão, nós vamos colocar 180 graus. Aí depende do seu fogão. Vocês veem aí. Porque cada um tem um fogão, né? Que é uma temperatura que você pensa que é ruim e não é. Cada um conhece o seu fogão. Aí vocês fazem assim, ó. Pra não ficar nenhum espaçozinho. A massa é desse jeito. Não se preocupe. Eu vou colocar no forno. Quando tiver assado, eu volto. Olha, meus amores. O nosso bolo já assou. Já está frio. Esperei esfriar. Agora a gente vai desenformar. Olha só o nosso bolo. Como ficou bonito. Agora eu vou fazer uma caldinha pra gente colocar no bolo. Vamos precisar de 160 gramas de chocolate meio amargo. E aqui eu tenho uma caixinha e meia de creme de leite. Eu vou botar no micro-ondas. Vou derreter o nosso chocolate. E depois eu vou colocar o nosso creme de leite. E volto pra gente fazer a nossa cobertura. Olha, eu derreti o chocolate. Agora nós vamos acrescentar o nosso creme de leite. Que também está morninho, viu gente? Eu amornei bem pouquinho ali. E vamos mexer. Essa é a nossa calda. Pronto. Aqui é só mexer e tá pronto. Vamos pegar o nosso bolo e vamos rechear. Aqui eu tenho meia lata de doce de leite. Como é que eu fiz esse doce de leite? Peguei a lata de leite condensado. Cozinhei por 40 minutos. E tirei meia lata aqui. Aqui só tem meia lata. Nós vamos colocar aqui. Só no fundinho mesmo aqui, gente. Não precisa colocar muito. Só se quiser, né? É opcional aqui. Se quiser colocar a lata toda, pode colocar. Vou colocar aqui nas bordinhas. Nós vamos colocar um sorvete aqui dentro. Olha, gente. Eu ia colocar meia lata de doce. Mas como foi unanimidade aqui em casa para colocar toda a lata, eu coloquei. E agora a gente vai colocar o nosso chocolate. Nosso chocolate não. Nossa calda de chocolate, né gente? Olha o ponto da nossa calda. Aí vocês vão colocar só a metade aqui, viu? Olha. Vamos colocar aqui a metade. E agora... Eu vou colocar aqui em cima... Umas bolas de sorvete. E já, já eu volto. Vou botar o nosso sorvete. Agora, vocês guardem na geladeira. Façam esse procedimento aqui. Pega, bota na geladeira desse jeito. Quando vocês forem servir, aí é que vocês vão botar a bola de sorvete. Eu botei um pouquinho lá para ficar mais durinha. Aí vocês pegam... E colocam aqui, olha. As bolas em cima da calda. Tá vendo? Aqui a criançada vai amar. E bota quando for servir, viu gente? Quando for servir, é que vocês vão fazer isso aqui. Olha só que lindo fica. Pode colocar assim em cima, olha. Que não tem problema. Olha só. Que maravilha. Agora, vocês vão pegar aquela calda que a gente separou. Olha. Botei no saquinho. Vamos abrir aqui só um pouquinho. E vamos fazer isso. Olha só que maravilha para a criançada. Elas vão amar. Pode sujar o prato, não tem problema. E vai ficar lindo. Agora, a gente vai pegar um pouquinho de granulado. Só um pouquinho. Para a gente fazer assim. Pronto. A sua sobremesa já está pronta. Pode servir à vontade. Olha, meus amores. Eu tirei um pedaço aqui para vocês verem. Olha só isso. Gente, está maravilhoso. Não ficou enjoado. Não ficou muito doce. Perfeito. A criançada vai amar. Eu espero que vocês façam. Compartilhem. Dê o like. E agora, é hora do chá. 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 E agora, é hora do chá.